Só restou De você As lembranças Que jamais Vou esquecer Nunca mais Amei ninguém Nunca mais Nunca mais Eu esqueci Você Hoje sou Um pássaro triste Que sem ninho Nem sei onde vou Posar Avarcar Ao céu E seguindo Meu caminho Sem poder voltar Só restaram Velhas fotos Antigas cartas Que o tempo amarelou Só você Eu sei Que amei demais E com certeza Eu vou Amar até o fim Hoje sou Um pássaro Um pássaro triste Amar até o fim Só Só restaram E com certeza Eu vou Amar até o fim Com certeza E com certeza Eu vou Amar até o fim Amar até o fim Amar até o fim Amar até o fim Amar até o fim